Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4, bora jogar? Galera, estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft com mods, certo? Onde o nosso único objetivo é evoluir, evoluir, evoluir e o céu é o limite. Galera, eu fiz uma live, tá? Sempre, estamos fazendo live lá no StreamCraft às 7 horas da noite, cola lá. E eu comecei a finalizar o Pentágono nessa live, certo? Isso faz 3 dias já, mais ou menos. E aí eu não consegui, não consegui finalizar, fiquei frustrado, eu pensava que ia conseguir, mas não consegui, porque na live você tá jogando e conversando, então não tá concentrado, aí não rende. Então eu peguei e fiquei a madrugada inteira jogando até finalizar. Eu falei, eu tenho que acabar isso, porque tá me atrasando, eu preciso evoluir nos mods, eu não tô conseguindo porque toda hora que eu entro, eu fico chateado porque tá tudo por fazer, tá ligado? Ahn... Detalhes... Douro de fence, vou botar uma nuvenzinha. A gente quase não olha pra ela, mas aquela nuvenzinha, essa nuvenzinha quadradinha aqui é tão bonitinha. Ih, não tem perda de frame quase nenhuma. É muito pouco. Bom, a gente vai... Começou, a gente começou a migrar aquilo ali lá pra dentro já, tá? Aquilo ali a gente vai migrar o quê? Vai migrar as máquinas, não a plantação. A plantação a gente vai quebrar tudo depois, vai só pôr as máquinas lá. Vou migrar lá pra dentro, vou deixar isso aí, depois eu vou vir e vou meter o pé aí, velho. Eu não vou desfazer isso aí não, porque eu não sei... Eu tava querendo pegar esse líquido, porque tá cheio, tá ligado? Eu vou tentar pegar. Bom, e aí eu fiquei a madrugada toda construindo e... Acabei. Finalmente acabei o projeto pentágono. Bom, falta ainda tirar as tochas, né? Só tirar as tochas e botar as iluminação. Certo? A gente vai fazer isso uma outra hora. Aqui praticamente tá quase completo, falta colocar mais iluminação. Vou deixar bem claro pra não nascer nenhum bicho, porque... Eu fui surpreendido aqui dentro, aqui, acho que umas três vezes seguida. Assim, a gente chegava de noite e eu era surpreendido por creeper, velho. Apareceu três creeper aqui dentro. Um explodiu, só que os blocos... Destruziu só dois blocos e os outros dois conseguem matar, cara. Tá spawnando o creeper aqui dentro, velho. Logo, o desgraça do creeper. Bom, o que eu fiz aqui? Vocês viram que tava amarelo, né? E eu tirei aquele amarelo, não tava legal. Troquei por esse bloco, que é um bloco chamado concrete. Concrete, galera. Você faz ele dessa forma aqui, ó. Gravel e... Sand. Além do... Da cor. Da cor, você coloca a cor que você quiser, ó. Deixa eu pegar esses daqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui de baixo. A cor que você quiser, tá ligado? Tá ligado? Tava fazendo ele aqui, ó. Tava craftando ele aqui nessa mesa. Aqui a gente tem a receita. O plano de receita, ó. Tem vários planos de receita aqui. Certo? A gente fez também essa... Essa... Essa pedra aqui, que é muito fácil de fazer. É sete dela com um diamante no meio. Muito fácil. A gente tem. Ela é dropa dos mobs. A gente fez essa daqui, ó. Porque como tava cheio de... De sand no chão, que vocês viram nos últimos vídeos. A gente tava destransformando ela. Voltando pra sand, tá ligado? Outra coisa que eu quis falar pra vocês, galera. Esse concreto aqui... Você tem que molhar ele, tá ligado? Você não pode pôr ele assim no... No chão. Porque ele fica que nem areia. Olha, ele fica que nem areia. Tá ligado? Colocar ele aqui pra ele ficar rígido e virar bloco. E aí você colocar. No... No... No teaser. Então, como que eu fiz pra fazer tudo isso de bloco? Eu fiz uma maquininha aqui, ó. Um block place e um block break. Tá aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Ó. Block break. E block place. Esse aqui coloca. Certo? E esse aqui... Quebra. Simples assim. Olha lá. Ele coloca. Molha, né? Porque tem água em cima, ó lá. Água molha. Tá vendo ali? Água molha e o outro quebra. E aqui ele sai aqui duro. Simples assim, galera. É só eu botar ele aqui e já era. Tá precisando ainda. Aqui tá a nossa biblioteca, certo? Eu fiz aqui... Eu fiz bastante dessa... Bookshelf. E aí eu cortei ela, ó. Coloquei só um painelzinho pra colocar aqui no lugar. Porque se eu colocasse bookshelf, ela vinha avançar muito, tá ligado? Aqui, ó. Biblioteca bonitinha com todas as coisas. Nem precisa disso. Eu fiz só de enfeite. Depois a gente vai tirar essas tochas, que são ridículas. Essas tochas iluminando o negócio de livro, né? Ó. Ficou com a aparência de biblioteca? Eu acho que... Eu gostei. Eu gostei da aparência, galera. Ficou legal. Teto a gente não vai mexer. Vai deixar assim, rústico. Certo? Talvez quando sair mais papel, talvez a gente suba mais, ó. Suba mais. Certo? Tá tudo feito. Só falta mostrar pra vocês agora. Ah, não, Jubilu. Sai daí, Jubilu. Eita, querendo sair, velho. O jardim. O jardim já tava pronto. A gente vai abrir ali. Quando a gente conseguir as tochas... Ah, falta trocar aqui, ó. Mas aqui eu acho que eu não vou trocar, não. Não, aqui eu não vou trocar, não. Não vou trocar, não. Porque tava feito do lado de dentro. Deixa assim mesmo. Falta colocar também alguns... Pegar alguns bonimus e bater aqui assim, pra nascer uns matinhos. Certo? E melhorar um pouco a iluminação. A iluminação não tá tão legal, não. Aqui, ó. Bateu o matinho. Olha o que a gente fez. Colocou vidro. Colocou vidro. Certo? Ó, fez o outro arco. Beleza. E aqui tá a nossa plantação. Deixa eu descer com escada, ó. Porque sempre tem um vagabundo aqui dentro. Aqui vai ser onde a gente vai gerar a nossa energia, galera. A gente vai quadriplicar a energia. Quadriplicar. Aqui tá o mesmo esquema lá de fora. Tá o mesmo esquema. Só que esse cara aqui tá com upgrade, ó. A gente fez um upgrade de tier 6. E ele tá pegando tudo. Tudo, 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 tudo. Aí ele vem... Ele tá sem energia, claro. Na verdade ele não tá fazendo nada, por enquanto. Certo? A gente vai pegar, vai trazer dirt pra cá e vai plantar. Aqui a gente vai plantar trigo, batata, cenoura e rabanete. Pra gente ter a variação e aumentar a eficiência. Beleza? Então bora lá que a gente tem muita coisa pra fazer. Finalizei todas as plantações, tá? É óbvio que tem plantação aqui que não completou, né? Que nem a de batata. Porque a gente não tinha tanta batata assim. Certo? Mas logo, logo eu tô... Tô fechando aqui a batata aqui, ó. A cenoura e a... E o it completou. Ficou filé. O it, inclusive, é a maior que tem. A cenoura não é tão grande. Eu fiz aqui do lado. Devia ter feito aqui a da cenoura. Mas não tem problema. O rabanete logo, logo também vai tá... Vai tá enchendo aí. Porque esse chão aqui... Ele cresce muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Bom, vamos subir lá. E vamos pegar os tubos. A gente precisa... Deixa eu só ver o que precisa. Precisa de tubo. Depois precisa de tubo de energia. Aí. Mais 60. Além disso, a gente precisa fazer os upgrade. Tier 5. Fazer os tier 5. Porque o tier 6 é aquela lá que tá maiorzão. E não precisa. Se ele é o tier 6... Acho que o tier 5 dá. O tier 5 tem que fazer com bronze, velho. Tomara que tenha cobre. Esse chão aqui, eu esqueci de falar. Ele dá velocidade, tá? Super velocidade, viu, galera? Rise de Iron. Beleza. Saiu aqui um pouco de tier. Vamos pôr aqui pra misturar já. E fazer esse bronze, galera. Putz, cara. É exatamente esse, galera. Olha isso. Meu Deus, velho. É exatamente esse. Quer dizer, é exatamente não. Mas é praticamente exatamente, velho. Beleza. Beleza. Esse aqui deu certo, galera. Falta só mais um. Beleza. Agora a gente vai pegar... Antes de ligar a energia... Vou já deixar ligada a energia, mas eu não vou... Não vou clicar, tá ligado? Vou deixar nesse bloco aqui, ó. Energia. Nesse bloco. Não vou ligar agora, porque se eu ligar agora, começa a funcionar. Aí vai dar uma zona, velho. Ai, meu Deus. Desconsegui sair do buraco, velho. Entendeu? Vou passar o cabo, mas não vou ligar agora. Porque tem que primeiro ver pra onde que vai o líquido. Depois que o líquido tiver, o líquido tiver saindo pro lugar certo. Os itens também estiverem indo pro lugar certo. Aí sim a gente liga a energia. Não, na verdade não vai esconder, Raul. Aqui vai ser máquina. Vai ter três máquinas daquele lado ali. É, na verdade não tem como esconder não, velho. Na verdade, na verdade, na verdade. Na verdade... Vai ter máquina aqui em cima, cara. Na verdade, ó. Aqui nesse bloco, nessa altura aqui, vai ter máquina. Beleza, galera. Fui lá no planta, não vou voltando aqui. Espero que eu não tenha nenhuma surpresa aqui dentro de casa. Certo? Vamos lá colocar essas slimes aqui, ó. E aqui... Bio reactor. Então a gente vai fazer... Algumas. Vou apertar o H que ele sai. Ah, e outra coisa, galera. A gente nem falou pra vocês, ó. Tô com o chapéuzinho nuclear, ó. Nuclear. Ó lá, o nome dele aí. Hello Boy. Certo? Na verdade, na verdade, é como se fosse o boneco do Fallout, mano. Duas... Três... Ah, tá faltando? Sugar? Um, dois, três... Ah, faltou só uma. Eu vou usar lá de fora mesmo. Vou dar uma economizada e vou usar a lá de fora. Bio reactor. Vamos ver agora bio generator. Vixe, Maria! Um, dois, três, quatro... Oi? Oi? Eu fiz as contas erradas? Não, não. Falta só um plastiquinho ali. Começa a ver a alucinação, cara. Minecraft é zica. Aí, cinco. Cinco máquinas de cada. Aqui, agora, a gente vai ter... Vai ter um pequeno trabalhinho. Aham. Eu vou colocar... Generator. Um, dois, três aqui. E um, dois, três aqui. Mais ou menos aqui. Vai vir... Ixi, olha lá. Já tem feliz ali, ó. Esses caras aqui, eles recebem e fazem energia, né? Aham... Tá. A energia vai ficar por baixo e o fluido por cima. Fluido por cima. Vai vir pra cá. Aqui, a gente vai fazer um tanque do Railcraft. Vamos ver se a gente consegue fazer? Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Esse cara aqui, ó. Iron Tank. Normal. Beleza, galera. Ó, a gente fez dezesseis. Tanque de seis partes do tanque de vidro. De 48 de ferro. E a gente vai fazer as válvulas. As válvulas. A gente vai montando. Vai ficar faltando só as válvulas. Eu vou fazer esse tanque azul, cara. Azul, tudo. Ele azul. Fazer também... Aqui. Beleza. E fazer também o vidro. Azul é bonito pra caramba. Depois a gente faz a válvula. Ah, faltou um. Faltou um, miserável. E aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. A válvula tem que ficar embaixo pra ela aproveitar o máximo do líquido, tá ligado? É. Não pode ficar em cima, não. Se ficar aqui, ela não aproveita a parte de baixo. Vou botar ela aqui mesmo. Ops, o que é isso? Válvula, irmão? Aí ela vai cuspir direto aqui. Tá, beleza. Vou botar aqui assim. Tocha. Depois a gente vai tirar todas essas tochas ridículas daí. Ah, agora sim. Agora sim, campeão dos campeões. Vamos ver se deu. Liga. Deu. Tancão de dois mil litros. Olha que bonitão. Nossa. Aqui ele junta o vidro, galera. Sobrou quanto? Sobrou só dois. Se tivesse sobrado mais vidro, eu ia fazer tudo aqui, ó. Olha, parece que aqui tá pra ver, já. Qualquer coisa que a gente quiser conferir o nível, a gente olha pra cá. É. E agora sim. Agora esse fluido aqui, ele vai vir pra cá. Precisa de servo pra tirar. Esse fluido vai vir pra cá. E aqui... Aqui vai ser aonde vai entrar a conexão. Mesmo? Acho que pode. Vamos levar esse tubo pra lá. Que ele vai trazer tudo que a gente quer pra cá, cara. O... Biocombustível. Ahá. Aqui a gente vai colocar os bioreactors. Vamos botar todos eles aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E aqui tem que ter um item, né? Item duct. Isso. Também. E aqui bota mais outros. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Agora aqui a gente só fecha. Já tá ligado, né? É só ligar aqui, né? Esse cara aqui é só pra dar um input, tá, galera? Essa máquina aqui vai dar um input pra começar a gerar o biocombustível que vai pra lá. Certo? Vai pra lá. Vai ter que colocar servo em tudo, velho. Bom, galera. Peguei mais alguns tubos. Vamos pegar aqui mais alguns tubinhos. Tubinhos. Vamos subir aqui com esse cara. Aham. Bom, aqui já ligou já, hein? Vixe Maria que já ligou. Ai, 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 ai. Bom, aqui, cara, eu tava querendo fazer o seguinte. Deixa eu ver. Tô querendo juntar esses dois caras. No princípio. Porque ai, se um tiver energia, o outro tem. Poxa. Não, velho. Não, velho. O buraco aqui tá sinistro, hein, velho. Puta. Devia fechar isso aqui, cara. E essa energia aqui é a que vai abastecer as máquinas, cara. Ele vai fazer a energia que vai abastecer ele mesmo, tá ligado? Aquela energia que tá lá, a que tá na caixa, é só pra dar o input inicial. Deixa eu cair aqui já com a minha espelha de um laser. Aqui eu não sei se vai sair. Essa energia ela vai abastecer aqui. Mas ela vai abastecer a base toda, tá? Inteirinha, inteirinha, inteirinha. Como é que chega? 25, tá? Tá e sobra, mano. Galera, vamos ligar a parada aqui, velho. Olha lá. Começou a mandar. Vai sair, vai sair, vai sair? Não vai, não vai, não vai, não vai. Aqui é só, é só, é só batata. Então é só mandar. Olha, manda. Ih, não tem essa batata aqui, né? O sludge não tem problema, não. Aqui é só cenourinha. Então é só mandar também. Cenourinha é só mandar. Aqui que vai ter que ter filtro, cara. Agora aqui a gente vai ter que colocar um baú. Deixa eu... Um baú, certo? E aqui um filtro. E vai querer... Vai querer só... Só esse aqui. Certo? Aqui. Pode tirar... Pode tirar tudo. Não tem nada. Pode tirar tudo. Pode tirar esse e pode tirar esse. E aqui vai vir só esse cara. E aqui é a mesma coisa que desse lado aqui, ó. Para que colocar para longe, né? Ali perto. E a mesma coisa. Aqui a gente vai colocar um filtro desse amarelo. Certo? E ele vai entrar aqui só rabanete. Exato. Olha lá, elas batendo e voltando. Beleza. Vamos ver se está chegando aqui no tanque, galera. Ó. Está chegando aqui no tanque. Está chegando aqui no tanque, velho. Vamos colocar para tirar agora. Vamos colocar para tirar. E a gente vai colocar no servo também. Tem que botar sempre. Porque esse negócio aqui não sai sozinho. E aqui vai começar a gerar energia. Energia. Energia no ar. Energia é muito bom. Eu gosto muito. Eita, pega. A gente está indo tudo para ali, velho. Está tranquilo. Não tem problema. Ó. Cabo de energia. E aqui. Já tem energia aqui já, né? Já. Sabia? Vamos lá. Sempre alerta. Sempre alerta. Agora está indo bastantão. Olha lá. Aqui está vindo os itens. Mas não tem problema não, velho. Além do que está precisando já, ó. Já vai começar a sobrar. Olha lá. Aqui já está com 22. Vamos ver aqui se está enchendo aqui. Está enchendo, mas está devagarinho ainda. Mas já está com 38 mil energia. Olha lá. 40 mil. Nossa, mano. Deu tudo certo, galera. Essa energia aqui vai ser para o Industrial Craft. A gente vai pegar aquelas máquinas do Industrial Craft que está ali. E vai para cá. E vai começar a mexer com o Tech Reburn, galera. Essas máquinas aqui consomem muita energia. Muita. Só que elas são muito boas também. Muito boas também. Certo? As outras é as outras, né? E como não dá para fechar, então a gente vai fazer assim, ó. Muita plantação. Não precisa ter tanta plantação. Aí, galera. Estou vendo aqui os frames. Não está dropando. Está tranquilo. Beleza. A gente vai ligar isso aqui. Vai sair daqui de dentro. E agora dá para fechar de boa, velho. Quer ver? Dá para fechar de boa. Olha aí, ó. Agora ficou filé. Ficou filé demais, galera. Filé de merdilhuz. Filé. Filé demais, galera. Olha isso, ó. Vixi, mano. Que bonito que ficou, hein? Galera, quadruplicamos a nossa energia, tá? Vamos ter energia para caramba. Olha lá. Tudo embutidinho, certinho, belezinha. Certo? Quatro vezes mais energia. Merece uma foto. Né? Agora vamos vir aqui, ó. Quatro vezes mais plantação. Energia quadruplicada. O que vocês acham? Está bom ou nem? Ficou legal, galera? Acho que merece um like, hein, velho? O que vocês acham? Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, ó. Deixa aquele gostei. É muito importante para o canal. É muito importante para mim, tá? Para ajudar o canal que está passando em uma fase muito difícil. Já faz dois anos que eu falo isso. Mas dois anos eu ainda não se equiparei. Mas mesmo assim. Vixi, nasceu que bicho. A gente vai continuando. A gente vai tentando. Uma hora a gente consegue, né, galera? Uma força de 300 mil inscritos. A gente consegue. Certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Certo? Próximo vídeo a gente vai fazer a nossa mineradora. Até que, enfim, né? Chega de ganhar recursos de galinha. Beleza? E é isso. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no like, galera. Deixa o joinha. Certo? É muito importante isso. Se inscreve no canal. Dá um pulo lá na StreamCraft para ver a live, galera. Terça a sexta, 7 horas da noite. Certo? E é nóis, galera. Muito Minecraft aqui. House Nerd House voltou com Minecraft. Voltou para ficar. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Valeu.